Salve quebrada, iniciando mais um vídeo pra vocês, certo? Essa semana aí, quem viu na comunidade do YouTube Tá cheio de vídeo novo, quer dizer, essa semana vai... Tá cheio de vídeo novo pra vocês Ó o que tá esperando vocês aí, ó Guidão É... Esqueci, mas tudo bem Aqui a CFP que tem no canal aí, ó Cast Moto Parts me mandou A seta de LED Fechou? Que vai tá... O vídeo vai tá aqui, rapaziada Esse vídeo bombou no canal, certo? Deu acho que não sei quantas mil... É... 20 mil Visu, mano Colocando seta de LED Segue eles lá, rapaziada Parceria fechada Com esses mano aqui, ó Betts Moto Parts, certo? Parceria fechada Só peça de qualidade, mano Vou deixar no... Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo Na descrição E vou deixar o vídeo Que eu fiz aqui em cima Aqui, ó Aqui no card, fechou? A gente... Hoje a gente vai... Tirar aqui pra vocês Rapaziada, hoje Vamos colocar um paralama Cinza Vamos colocar um paralama cinza Na Titã Enquanto a asinha Vai... É segredo Acho que esse vídeo vai sair primeiro Mas é só um spoiler A frente da Titã vai mudar Então... Aguardem Que tá lá Num cara lá Que vai aparecer no vídeo Que a gente Tava conversando certinho lá Mano, trampo top Tá ligado? E... Aguarde Só falo isso O bagulho vai ficar Zero, zero, zero Vai ficar Outro mundo, fi Então aqui chegou pra mim Chegou pra mim O paralama Aqui, rapaziada Um paralama Dianteiro Da Titã 2022 Certo? Esse aqui é um cinza Eu acho que não é o cinza dela Ou é Parece ser a mesma tonalidade Ó Eu acho que é E também, rapaziada Tem aqui Calma aí Vai sair também Vídeo novo no canal Subindo a placa Certo? Eu vou deixar A placa Mais ou menos aqui Ó Vou deixar a placa aqui Rapaziada Deixa ela aqui Ó Eu vou ensinar pra vocês Como faz isso Essa aqui É a Rabeta Ó Paralama traseiro É compatível com a minha Com a 22 Certo? Então quem tiver interesse Eu posso deixar o link Vou deixar o link No vídeo que eu fiz É Esse vídeo ali Certo? Agora vamos Pro que interesse Mano Aqui Aqui O que? A gente vai trocar Vamos ver se vai Ficar legal Mano Eu acho que vai Porque eu já vi Outras motos Aqui na minha cidade Eu não vi nenhuma Só Dos mano lá de De São Paulo Sove, sove, sove aí Rapaziada de São Paulo Inspiração total aí Certo? Mas aqui é 047 Ah, tá ligado Ó Esse é o Paralama dianteiro Mano O bagulho vai ficar A chave Diferenciado Esqueça tudo, bebê Certo? Eu vou montar lá na moto E já volto com vocês Tamo junto Rapaziada O meu cameraman Resolveu ir na padaria Comigo, certo? Esse arrombado Olha aí Um vlogzinho diferenciado De bike, né rapaziada? O que vocês acham, mano? Deixa aí no comentário Não, agora Eu gostei Aí, ó Batalhão Espere Rapaziada Rapaziada Deixa no comentário, mano Se vocês querem Um Quanto é do de bike, mano O que tu acha, Davi? Quanto é do de bike? É bom Tipo, diferenciar Só Só moto não dá, né? É, só moto não dá Às vezes tem que, tipo, aproveitar É, solzão aí, mano Eu vou arrumar a bike Acho que o próximo mês Comprar umas peças novas Deixa no comentário aí Se vocês querem E é isso A bike tá sem freio, mano Tá toda destruída A gente tá indo lá na padaria E depois eu vou lançar O paralama pra vocês Cinza A gente só vai lá Comprar pão Pra tomar café O que que é que você é, rapaziada? Depois eu volto com vocês Voltando da padaria com pão Valeu Toma esse céuzão aí Apaziada Ô, pai Ô, Davi Dá um salve aí Voltando do pão Desci, rapaz, graças a Deus Sim É o cara É o cara da luz Apaziada Eu tenho que gravar o vídeo pra vocês Rapidão, mano Olha ali Vai vir o que? Aquela que vem agora E faz nada Vai vir chuva Logo o dia que eu lavei a moto, mano É isso aí Eu vou Chegar ali em casa E volto com vocês Não parece que eu esqueci de falar Vai precisar de uma chavezinha 8 Aqui eu improvisei Aqui eu usei uma Essa chave aqui Daí eu coloquei uma Chave 8 na ponta aqui, certo? É pra tirar o parafuso É pra tirar o parafuso lá do paralama, certo? Chegando lá eu volto Tá gravando? Vem cá Vou mostrar direito Rapaziada Aqui, ó Vem cá Ó Chavezinha que eu falei Pra vocês Tá pegando certinho aí? Tá Ó isso aqui Chegou aí Ó, ela vai tirar aqui, ó Ela vai tirar esse parafuso aqui Certo? Só não sei qual que é Colado aí Pega uma chave Exata Não tenho Aqui, Bruno Ai, coisa de Oi Rapaziadinha Ó Pegou uma catraca Peguei emprestado do vizinho aqui Ó Você vem aqui, ó Não vem pro outro lado aqui, ó Só girar aqui Tá gravando? Tá Profuso novinho Nunca foi tirado Esqueceu tudo Ó Tirou, eu costumo deixar mesmo do lado Então eu deixei aqui, ó Vou deixar aqui atrás Esse aqui é de trás Do lado esquerdo Esse aqui tá apertado Pra dedeus Agora vou desafruxar Desafruxar todos Uma ruelinha Que você guarda Do outro lado também E a vida Ó lá, tudo separadinho, ó Tudo separadinho, certo? Agora você vem E tira aqui por cima Com muito cuidado Com muito cuidado Sem arranhar Esse arranhar não tivo no coração Ó Tira hoje não, certo? Se eu fosse fazer chave Sem caralho Sem coisa aí Olha, olha Rapazada Aqui Puta Ó, tá limpinha a trapa Ó Pior que tá, tá bom Tem uns pior Daqui eu vou dar um trato Depois eu vou guardar, rapaz Porque aqui eu não vou usar mais Esse aqui a gente joga no lixo Daí Ó, a gente vai tirar Essas borrachinhas aqui, ó Que ela é por dentro Então a gente vai fazer assim, ó Ó Deixa eu fazer assim A gente vai tirar Essa aranha Aranha que se chama Eu tirei assim, né? Foi, né? Uhum Então Apaga assim Separar também isso Fechou? A parte pequena é atrás Tá de bom Ó O que eles vão fazer? Eles vão Puxar isso aqui pra dentro E tirar ela por Aqui, ó Ó Pressionou Ó, lá de fora Pressionou pra dentro Puxou aqui, ó Com a mão aqui, ó Tá pegando bem, hein? Uhum Ó, sacou, entendeu? Ela meio que fica na carenagem Aqui, ó Os borrachinhas Vamos separar também Ó, esse lado Girou tudo, ó Daí depois só lava E tá zero O brabo tem ó Esse aqui Ai, preto Certo? Deixa eu ver Caralho, ficou Caraca, ela tá modificada Ficou outra moto Ó Ó E é o mesmo cinza, tá? É o mesmo cinza Esqueça tudo Ele gosta Rapazada, eu já volto com vocês Só vou tirar também aqui E deixa eu voltar Rapazada, ó Depois de Depois de tirar do paralama aqui Tá meio sujinha, né? Mas tá bom Entendeu? Depois de tirar do paralama O que eles vão fazer? Primeiro vocês colocam a arainha aqui, ó Essa arainha aqui Segurei pro lado Coloca ela aqui primeiro Na verdade, depois coloca as borrachinhas Desculpa aí Ó Primeiro essa Lado do ferro sempre pra fora, tá? É um pouquinho complicado colocar, mas dá Vou colocar aqui E volto com vocês, rapazada Rapazada Depois de colocar As borrachinhas Você vem e coloca na moto, certo? Assim, ó Aqui já encaixou Até agora Tem que entrar aqui dentro Ah, caiu coisa Aranha Nossa, ela ficava linda pra caramba Rapazada Rapazada, é melhor colocar a arainha primeiro Essa arainha é melhor colocar primeiro Porque ela Eu não sei Rebaixada, ó Eu fiz assim, rapaziada Coloquei a arainha primeiro Vocês viram aí Daí depois Eu joguei esses dois parafusos na frente Com a porquinha Quer dizer, parruela Joguei aqui só pra fixar Depois eu vim só Com a mão aqui, ó Empurrando pra cima Pra ajustar Pra ficar rente o buraco Pra colocar o parafuso, certo? Agora é só apertar aqui E ser feliz Daí eu mostro o resultado final pra vocês A análise Cozadinha, o resultado ficou esse aí, ó Mano, eu acho Aqui, rapazada Um detalhe Quem for comprar, mano Não vem com adesivo aqui Do freio combinado, certo? Que não tem É paralelo Mas esse é o resultado aí Ó como ficou Quem gostou, curte Comenta Aí, o que que tu achou do Ficou lindo Ficou maravilhoso Ficou Top Aí, rapaziada, viu? Quem gostou, deixa no comentário aí Vê se ficou da hora, mano Que, mano Eu achei diferente Gostei, curti E é isso aí É, e essa semana vai ter novidade No canal aí Vai ter punho Vai ter retrovisor Vai ter tudo aí, certo? Bravo E é isso aí, rapaziada Quem gostou, curte Comenta Compartilha Comentário aqui Qual o tipo de vídeo que você quer E deixa o seu Likezinho É isso aí, rapaziada Boa pra nós E tamo junto Boa pra nós